Fala, molecada! Geração Gamer chegando com mais um vídeo da nossa Master League aqui no Bombapet 2023. Flamengo vs. São Paulo é o jogo de agora. 20ª rodada, num total de 34, já que a Série A possui, mano, 18 clubes. E olha como tá a escalação. Mengão a 10 pontos de São Paulo é o duelo de líder e vice-líder. O Corinthians saiu da zona do rebaixamento, tá em 15º e estão caindo até agora Juventude e Red Bull Bragantino. Fortalece o trampo aí, mano. É uma série muito divertida e alguma coisa diferente do que você costuma ver aí no YouTube, né? Detona o like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga no Instagram, mano, pra ajudar em várias dicas dessa e de outras séries que estão rolando aí no canal. Sem mais delongas, bora pro jogo! Rodrigo Caio tá com ela e o Gabigol. Vamos dar velocidade, velho. Parou! O Miranda matou o nosso contra-ataque. Juiz sequer deu cartão pra ele. Bola no Cebolinha. É hora de ligar o turbo. O Everton disparou ali, chegou na linha de fundo. Aquele cortezinho seco. Ficou sem ângulo. Rola ela pro Arrascaeta. Tá colocado no cantinho. O goleiro vai buscar. Thiago Alcântara pra bater o escanteio daqui. Mandou ela curta no Everton. Tá sozinho. Arrascaeta. Que isso! Soltou a bomba. Voltou pro Gabigol. Tava impedido, Gabi. Na verdade, o Gabigol não tava impedido, hein? Ele perdeu aquele gol, véi. E vamos ver. Tem jogadores cansados. Olha o Rodrigo Caio. O acúmulo de cansaço tá quase no máximo. De repente, a gente faz a famosa cena de morte do jogador no PES de Playstation 2. Mas não por agora. Matheusinho vai sair. Tem opção lá no banco. Não temos ninguém da defesa de lateral, né, véi? Vamos colocar a gente ofensiva. Vai o garoto Lázaro no lugar do Thiago Alcântara. Vamos deixar só o João Gomes ali pra fazer aquela defesa. Tem bola no Rafinha. Ele domina. Tenta o toque. Luan Cândido. Que isso, Luan Cândido! O Santos vai nos pés do atacante Caleri do Tricolor pra salvar a gente. Mas errou feio o Luan Cândido. Vai bola pro BH. Tentou a falta da vantagem. Isso. Boa. Arrascaeta. Esticou ela pro Gabi. Chamou o Cebolinha. Limpa a jogada a Everton. Já viu o Bruno Henrique passando agora. Bruno! Gol do Flamengo. Bruno Henrique. BH 27. Bota o Mengão na frente depois de quase tomar 1x0. No erro lá do Luan Cândido. É o Arrascaeta. Chamou o Cebolinha. Vamos que cabe mais. Everton bota na frente. Segue o lance. Everton! Que pancada rebote. É com ele mesmo. Opa! Mano! Eu apertei pra chutar. Mas até ele chegar na bola. Ah, mano. Desmarcou o chute. E realmente ele só chegou dominando, vai. Também eu acho que Zolak a gente segurou bastante. Aí o Arrascaeta. Tá o goleirinho. O Romão de Alphard. Gol do Flamengo. E Arrascaeta mete o segundo do Mengão. O goleiro pega. Nossa, velho. Que isso? Já dominando. Pegando ela na velocidade. Acelerou. Aí ninguém chega nem perto do Bruno Henrique. Vem o terceiro gol. O goleiro saiu. Eu tô apertando pra tocar pra trás. Mas ó, cara. Até ele chegar na bola. Ó, o Patrick com a bola. Vai chegando. Bateu direto. Sem ângulo. O Santos manda pra escanteio. É bola que o Rafinha ex-Flamengo vem aí pra cobrança. Levantou. Subiu. O Patrick errou. Vai acabar aí no Maracanã então, manos. Fim de jogo. 2x0 pra gente abrir ainda mais vantagem na liderança do campeonato. Oferta de empréstimo, cara. Quando é aquela setinha, aquele triângulo azul, é oferta de empréstimo. Quando é verde, é oferta de transferência. Então vamos aceitar, né, cara. O Isla, ele já tá saindo na vida real. Agora tem uma oferta de empréstimo do América Mineiro. E vai embora então. E é o seguinte, ó. Olhando aqui a tabela, a gente tá a 11 pontos da liderança do segundo colocado, que é o Galo, praticamente, mano, com a mão na taça. Vamos fazer o seguinte, a gente quer jogar no nível mais difícil. Infelizmente, não dá pra mudar só quando terminar a temporada. Então quando for com um time aí, mano, que não tiver brigando lá em cima, ou não for um grande jogo, a gente vai pular. Agora o jogo é contra o América Mineiro. Vamos pular esse primeiro. Vencemos os caras por 2x0. O Atlético Mineiro tropeçou. E, cara, olha só a diferença agora. Estamos a 14 do segundo colocado, que é justamente o Atlético Mineiro. Vamos pra esse jogo tentar vencer novamente. Abrir mais vantagem pra gente terminar logo essa primeira temporada. E colocar num nível mais difícil. Tem bola rolando então contra o Atlético Mineiro. Essa sequência na vida real de jogos agora tá tendo aqui até no Bombapete. Arrascaeta traz ela pro meio. Esticou ali no Cebolinha. É hora de encarar Everton. Limpou o primeiro, limpou o segundo. Bateu, colocado. Mais longe. O Ancândido já recebe, já trabalha aí com o Bruno Henrique. Vamos ligar o turbo. BH 27, linha de fundo. Cruzamento era pro Everton. Volta no Arrascaeta. Aí domina, limpa a jogada. Quem tem? Tem o Everton ali de novo. Limpou também. Vai pra dentro o Everton. Rolou pro meio. Mas não deu tempo. O passe não passou, literalmente. Volta no Everton. Pegou aí, mano. Perdeu a dividida. João Gomes, Everton. Tá sozinho o Gabi. Domina agora. Bate pro gol. Leraço. Defender. Arrascaeta no escanteio. Bola pro Gabi. Gol. Testa longe. João Gomes desarma. Ganha aí pro Mengo. Everton pro Gabi. Posição legal. Tinham vários ali ainda da defesa. O Bruno Henrique vai. Fintou. Olha o pênalti. Ele não deu pênalti. Essa a gente vai ter que, ó. Imagens do VAR. Pra quem não sabe, ó. Tem VAR realmente, ó. Escrito aqui, ó. VAR. A gente tem a imagem, a câmera do VAR. Bruno Henrique limpou o goleiro. Cara, pênalti claríssimo, véi. Pênalti claríssimo. A primeira mão não pegou, mas o pé até atravessou a perna do Bruno Henrique. E veio o braço, veio a cabeça, veio tudo. O juiz não deu pênalti, mano. Atravessaram o Bruno Henrique. E o VAR, mano, tá checando o lance, mas não deu pênalti. Cara, muito pênalti, véi. Muito pênalti. É brincadeira como o VAR não deu essa. Segue o lance aí. Arrascaeta ali de fundo. Quase que sai com ela. Traz pro meio. Agora arrasca. Aquela jogadinha manjada do PS2. Voltou o Cebolinha. Trave o Bruno Henrique. Trave também. Caraca, véi. Que lance foi esse? Aí o Cebolinha não deixa ela sair. Vamos encarar a marcação. Limpou na moral. Agora bate colocado o Cebolinha pra porra. Impressionante como essa bola não entra. É a primeira vez aí na nossa série que o VAR é acionado. Porém, ele não serviu pra nada. Assim como na vida real, ele roubou. E vamos meter o Marinho, cara. O Michael, né? Vai o Misha. Vamos dar uma chance pra ele no lugar do Bruno Henrique dessa vez. O Everton Cebolinha segue no time. Cebolinha. Bola pro Gabi. Vai Gabigol. Vai Gabigol. O goleiro. Thiago Alcântara na cobrança. Meteu bola ali no Everton. Dele pro Arrascaeta. Vai carimbar. Colocado na trave de novo. Uma sequência de bolas na trave nesse jogo, véi. A gente acertou 4 ou 5. Mateuzinho deu carrinho. Errou a bola. Davi Luiz acerta o jogador do Galo. Vem o Ademir. Chegou dentro da área. Tentou passar. Reclamou de pênalti também. Mas eu acho que o Santos já tinha tocado na bola antes. Aí o Cebolinha recebe esse passe. Dispara que o jogo tá em aberto. Vamos Arrascaeta. Toma essa. Faz, faz, faz. Cara, esse goleiro hoje tá fora de série. Se não é o goleiro, é a trave. Vem o Flamengo de novo. Everton Cebolinha. Goleiro encaixa. Tá acabando o jogo aqui 0x0. Mas com inúmeras chances do Flamengo. O Galo teve algumas bem poucas. A gente segue ainda tendo. Bola pro Michael. É agora. Passou, tá livre. O Everton Cebolinha. Ah, véi. Não deu. Volta de novo com o Mateuzinho. Bora desse time. Aparece comigo. Vem, Gabi. Vem, Gabigol. Gabigol. Pra limpar. Olhou. A Arrascaeta tá no esquema. Esquema. Arrascaeta passou. Não foi pênalti de novo. Ele não deu pênalti do Arrascaeta. Esse juiz tá roubando, mas numa cara dura que eu vou te falar. Bora então, manos. Mais um jogo contra o Santos dessa vez. É o time do zagueiro Michael. E a gente vem pra vencer, né? E vamos ver se dessa vez a trave não vai atrapalhar ou o goleiro adversário não vai pegar tudo. Tem bola rolando e é no Maracanã. Tá aí o BH já recebendo. BH gosta dessa bola aí em profundidade na saída de bola. Ele invade e rola pra trás. Tinha dois zagueiros do Peixe. Bola no Bruno Henrique. Chega ali. Arrasca pedindo. Vai arrascar. Vai arrascar no capricho, gente. Agora pega, mano. Vamos meter goleada nessa parada toda. Gol do Flamengo. Arrascaeta. Solta a bola ali no cantinho do goleirão do Peixe. Tem bola sobrando. Olha o Peixe pra empatar o jogo. O que o Santos fez, mano? Ricardo Goulart empata pro Peixe. O Santos que eu tô falando é o goleiro do nosso time. Olha o que ele fez, velho. Ele tentou adivinhar o canto. Saltou lá pro outro lado. Saga o Cântara. Aí Cebolinha. Vamos passar a Gabi. Vai, Gabi. Ele não passa o Everton. Aproveita pra acelerar ali. Linha de fundo. Olhou pra trás. Rolou o Bruno Henrique. Nossa, mãe de Deus. Eu perdi esse gol, velho. Eu perdi esse gol. Meu pai sagrado. Ah, velho. Não tem jeito. Gabi gol. Gabi gol. Tá numa seca, hein, velho. Tá difícil fazer gol. Gabriel Barbosa. Recebe esse passe aí. Vamos encarar. Achou o espaço. Falhou a defesa do Peixe. Deixou ele livre. Bateu. Voltou o Bruno Henrique. Tentava. Ainda Thiago Alcântara. Não consegue dominar. Bruno Henrique trazendo. Com o Gabi. Aparece ali. Vamos adiantar. Gabi gol. Chegou na boa. Goleiro vem. Ih, sobrou sozinho pro Cebolinha. Vai fazer, gente. Gol do Flamengo. Everton Cebolinha. Marca mais um com a camisa do Mengão. Bota o Flamengo na frente novamente. Tá com a passe de bola. Saiu ali com o BH. Olha o Gabi pedindo doidinho pra sair dessa seca. Bruno Henrique tá ali. Mas o Gabi vai pra jogada individual. Passou um. Passou dois. Olha o Gabi. Linha de fundo. Rolou pra trás. A Rascaeta. Tentou dominar. Ela de cabeça ali ficou difícil. Vai acabar o lance. O campo. Nada disso. É lateral pro Santos. Pelo alto. Dominou. Tentou ali. Rodrigo Caio tá com ela. A Rascaeta limpa a jogada. Vamos arrascar. Chama o Everton. Cebolinha neles. Gabi. Já viu o Bruno Henrique. É agora. É agora. Vamos BH. Vamos BH. Linha de fundo. Ele acelera ali. Chegou o goleiro. Tocou no Gabigol. Mas o goleiro fecha o ângulo. Hum. Opa. Tiago Alcântara. Aí não. Tiago Alcântara. Perdeu a bola. A gente tentou dar um drible no Maicon. Zagueirão que tá lá no ataque. Quase empata o jogo. 35. O Santos segue todo o ataque. Bola. Tiago não tira. Vai voltar com o Luan Cândido. Agora tem Mengão no contra-ataque. Bola esticada. Vamos Gabi. Vamos BH. Vamos Cebolinha. Aí o time dispara. O Cebola tá ali. O Gabi também. O Bruno Henrique. Não consegue o drible, mano. Vamos Gabi. Vamos Gabi. Vamos Gabi. Vamos Gabi. Vamos Gabi. Botou na frente. Limpou o Maicon. Sai o goleiro. Olha o gol. Acabou a seca. Gol do Flamengo. Gabi, Gabi. Gabi, gol. O terceiro do Mengão. Jogado individual. Bateu por cima do goleiro. Mete ela lá dentro. É o terceiro do Flamengo no último lance do jogo. Último lance nada, hein. Vai ter mais um. Gabi mais um gol. Olha o BH. Olha o BH. Limpou quem vem, quem passa. Gabi, gol tá ali. Vamos Gabi, vamos. Cebolinha tava impedido. Gabi limpa. Vai fazer Cebolinha. Gol do Flamengo. 4x1 pro Rubro Negro. Abriu a ponteira da defesa do Peixe. Rebote no chute do Gabi. Aí, mano, até minha avó fazia esse gol, Cebolinha. E olha só, 26ª rodada. Temos jogo contra o Palmeiras. A gente pulou algumas partidas ali. Vamos jogar essa com o Verdão. Mas se liga, 67 pontos, mano. A gente tá praticamente a 20 do Atlético, que é o segundo colocado. E o Palmeiras, estamos a 20 deles, né? Que é o terceiro. Praticamente, o título já é nosso. Muito difícil de tirar. Próximo episódio, a gente vê o que vai acontecer. E com certeza, a gente vai desbloquear a função de dificultar mais, né? De botar o nível mais difícil possível pra ter muito mais emoção nessa série. Saca só, rapaziada, como tá a artilharia. O Gabigol tá com 12. O Sasha tem 18. Disparou aí o atacante do Atlético Mineiro. Muito real, né, cara? O Vargas tá com 9. E cadê o Hulk? O Hulk não tá nessa lista. Nas assistências, o Gabi tá em segundo. O Arrascaí tem terceiro. O Zé Rafael do Palmeiras segue na liderança. Agora eu quero mostrar pra vocês essa parada aqui, ó. A Copa dos Campeões, que é aquele torneio que eu disse. A gente eliminou aí na simulação o Atlético Mineiro por 5x3. Perdendo o primeiro jogo e goleando no segundo. Vamos na decisão contra o Internacional. E essa aí sim, mano. A gente vai jogar porque vale título, né, pai? Tamo junto sempre e até a próxima!